Fala galera, meu nome é Rodrigo Aguiar e nós vamos continuar a nossa arena. Estamos por enquanto com 3 vitórias e nenhuma derrota. Vamos dar uma olhada no nosso deck. Temos algumas mágicas, umas criaturas médias boas. E um golpe flamejante e um tanque de força max, que são as cartas mais custosas. O golpe flamejante e o tanque de força max. Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que eu vou jogar apenas 2 partidas por vez. Pegamos outra Jaina. Outro mago. Nossa mão está bem pesada, vamos trocar todas as cartas. Vamos ver se vem alguma coisa mais rapidinha. É. Quase que piorou. Ou piorou, né? Se a gente pensar bem, as 3 cartas com maiores custos na mão. Então isso é muito ruim. A carta com menor custo é que destrói todos os escudos divinos e ela recebe mais 3, mais 3 para cada escudo divino. Mais uma carta de 5 manas. É, está complicado para a gente. Bem, se não vier nada de interessante, eu vou ser obrigado a colocar isso aqui. Não, acho que não. Vamos pensar. Se não vier nada de interessante, talvez eu coloque isso daqui. Para dar mais um... Para dar mais um... É. Vai ser o jeito. Vou botar isso aqui. Para ficar com a carta maior na mesa. Para dominar um pouco a mesa. Infelizmente eu não vou poder usar o poder dela. Já tomei uma tocha. Opa. Agora deu uma melhorada. Vamos ver se o bombardeiro consegue fazer uma coisa boa. Vai, bombardeiro. Aê, bombardeiro. Esse bombardeiro foi ótimo. Porque ele matou o bicho dele e deu um de dano nele e deu um de dano em mim também. Que é o normal do bombardeiro. Mas foi um dano em cada um. Está ótimo. Voltei a dominar a mesa. O que ele tem aí, bicho? Será que ele vai dar dois de dano e um de dano em todo mundo? Seria ótimo para a gente, né? Se bem que não tem nada para fazer no quarto turno. Não. Ele simplesmente não fez nada. Baixando a moreia. E dando mais... Três de dano na cara dele. Agora já começou a ficar interessante para a gente. Ele provavelmente vai matar aqui com um tiro. E eu vou embaixo do meu lutador do fosso. Se for algo muito perigoso, eu posso congelar. Não, ainda não. Não preciso me preocupar tanto. Bem, minha moreiazinha já pode crescer razoavelmente. É. Isso aí... Não foi uma boa. Nem isso. Eu posso lidar com isso. Ai, ai, ai. Último suspiro, compre uma carta. Isso aqui eu posso lidar com isso. Sobra quatro humanas. É. É o jeito. Não tem muito o que fazer, não. Podia ter jogado na vez passada, mas... Não era interessante, né? Mas eu sabia que ele tinha o Fireball na mão para destruir o meu 5-6. Me dá uma missão. Me dá uma missão. Vamos ver se ele não bota muita coisa aí para eu conseguir pelo menos matar. Tá ótimo. Isso aqui o que faz? Enfurecer. Fúrias dos ventos. Mais um de ataque. Bem, eu posso abaixar aqui. Ele dá enfurecer e ele vai para quatro. Tá no ar. O que é melhor fazer? Não, matar os dois não vale a pena. Vou colocar aqui. E matar um dos dois. Acho que vou fazer isso mesmo. Vou baixar aqui. Deixa ele 5-5. Se enfurecer ele vai a quatro. Mata. Aqui ele pode trocar. Acho que eu vou aqui. Se for qualquer coisa, eu cuido com o Bolo de Fogo. Se ele descer muitas cartas agora, eu uso o Bolo de Fogo. Pelo visto, ele só vai trocar. Então tá bom. Para a Nortumbria! Opa! Pronto. Pronto. Agora acho que já vale a pena. Vou pensar. Aqui ele vai... Ah, ele pode matar usando os dois. Aqui não. Não. É. Vou dar um flamejante. Não é o melhor dos mundos, mas... Vamos lá. Com nove manas. Eu odeio acordar cedo. Não. Deixa eu ver. 5. Posso jogar o Grand Crusader? Baixar aqui o Grand Crusader? Estou pensando... Não. É, acho que eu vou baixar aqui mesmo. Deixa ele se virar com o tanque. Se a gente tiver outro Faribon, eu vou chorar um pouco, mas... Poxa, vi a tocha já para ele. Aí me deu uma quebrada. Então vamos lá. Vou baixar aqui. Deixa eu pensar aqui. Tenho 10 manas. 3, 7, 9. É, não é ruim não. Vamos ver onde vai pegar. Dependendo de onde pega. Agora eu vou ser obrigado a atacar aqui e torcer para que venha para cá o mais 3. Para que ela fecha e não ficar... Aí. Não está tão ruim não. Ele vai ter que trocar. Flammejante não estava nos meus planos. É, não joguei muito bem agora não. Tem um mecanóide em campo? Não, não, não. É, 7, 8. Já não tem muito o que fazer. Vamos ver se eu consigo ganhar alguma coisa aqui. É, velho é uma caia de cada deck. Se eu custar mais restauro 7, seria interessante se eu tivesse alguma coisa. Acabou. Perdemos a primeira partida. Não joguei mal. O deck dele estava bem forte também. Tinha uma nevasca, um flammejante. Ele jogou na hora certa. E perdemos a primeira. Vamos embora. Vamos para a próxima. Não tem nada de mais. Vamos embora. Vamos tentar ganhar essa. Seu problema de jogar pela manhã. Está pensando muito pouco. Nossa mão também vem muito ruim. Todas as cartas altas de uma vez na mão. Mas vamos embora. Já deu uma melhorada boa. Trocar só essa. A gosma é interessante com o computador Valyria. Malabarista sempre é bom. Vamos embora. Seta de gelo. Ok. Vamos ver o que vem do outro lado. Eu ia de malabarista. Malabarista. Agora eu vou ser obrigado a matar. Perdeu um turno matando. Está tranquilo. Aqui ele não pode ser alva. Vamos aqui. Próximo turno. Provavelmente eu vou de malabarista e a gosma. Ou gosma e seta de gelo. Vamos ver o que vem do outro lado. Espero que ele só ataque e faça mais uma arma. Estou pensando. Deixe que a dor fale comigo. Deixe que a dor fale comigo. Deixe que a dor fale comigo. Vai. Vai bater karma não? Será que pegamos um jogador lento? Não está melhor do que eu pensei não. Mas não está ruim não. Agora eu mudei os planos. Vamos bater aqui. Vamos abaixar a gosma. Vamos trocar aqui também. Está bom. Está ótimo. Ele pode agora comprar duas cartas? Pode, mas... Não tem problema não. Fazendo a arma e batendo de novo. Não tem problema. Não tem problema. Olha que beleza, olha. Vamos lá, bombinha. Faça o trabalho, hein. É melhor baixar o malabarista logo, né. É. Vamos embora. Vamos ver se eu dou sorte aqui. Uma. Duas. Perfeito. Não sei onde ele vai pegar, mas foi perfeito. Muito bom, bombardeiro louco. Perfeito agora. Agora a gente vai de... Senhor de Guerra do Lobo do Gelo. Porque acredito que ele não vai matar nenhum dos meus bichos. Cheio de carta na mão. Matou o malabarista. Pobre coitado. Então a gente não vai mais aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Trocar, né. Bem, agora nós vamos ter sete manas. Sete manas a gente pode fazer isso e isso. Já está com uma vantagem boa de cartas. Isso aí, preparação é complicado. Nós somos a espada, mas somos a espada. Não foi tão ruim não. Vamos congela. E depois ver o que faz. Melhor congelar, né. Vamos matar aqui. Bater aqui. Seu bola de fogo vem numa hora boa. Bola de fogo vem numa hora boa. Isso. Toma mais dois. Isso não foi bom. Mas... Vamos dar três de dano aqui e passar. Passar. Três de dano pra ver se vem é de seis, né. Que é mais interessante. Eita. Outro. Aí. Aí. O que que eu faço? Tenta aqui, aqui não. Vou matar aqui, né. Vou usar o flamejante agora não. Quatro manas aqui. Se eu botar aqui, provavelmente ele vai trocar. Então... Vou botar aqui sem nada mesmo. Dar um de dano nele. Pelo menos ele tem que usar a arma mais o bichinho pra trocar. Ah, ele toma mais quatro. Se ele toma mais quatro, ele vai seis. Ele fica no nível do seis de dano. É, isso aí... Não tava nos planos. Agora o flamejante já tá ficando interessante. Deixa eu pensar. Quatro, cinco, seis, sete. Ele mataria. É, eu vou aqui. E mais um de dano nele. Vou aqui que ele teria que usar a mesa toda. E não mata ainda. Tem que usar mais alguma coisa. É, isso aí. É interessante. Flamejante, aí. Pronto. Flamejante, pelo menos, agora já pode usar alguma coisa a mais. Vambora. Flamejante. Abaixamos aqui. E podemos trocar no final do turno. Espero que ele não tenha mais combo na mão, né? Baixou uma carta forte. Não tá tão ruim assim. Pô, ele vem sempre combado também. Tá chato, hein? Fazer tudo, né? Mas vou perder tudo. Se eu baixar aqui. E abaixar o muco, ele vai bater, matar. É. Pelo menos, eu mato ele depois com o pingo na volta. Se ele não tiver nada na mão de novo. Aí. Aí. Vem com a resposta pra cada carta que eu tenho. Começa a complicar o jogo. Isso aqui também vai ser chato. Ainda não é meu último turno. Agora 5, 6, 7. Agora é meu último turno. Não vai bater aqui não, né? É, ele é bondoso. A gente não pode negar que ele é bondoso. Ele não quis bater na cara direto. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Ainda não. Me matei. É, se eu matasse aqui também, ia ficar com 1 de vida, 2 de vida, e quem me matar. Essa partida foi terrível. Não teve muito o que fazer. Perdemos as duas de hoje. Postem nos comentários aí o que vocês acharam. Onde é que foi que eu errei. E vamos pra próxima. Depois nós jogamos mais duas. Ainda temos chances de ir longe com esse deck, que não tá tão ruim assim. É isso aí. Fui. Então vamos lá. Segunda partida da nossa arena. Tchau, 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 tchau.